Então o paciente tem dificuldade em pegar no sono, a gente sabe que dificuldade em pegar no sono é fase de estresse. Se ele tá numa fase de estresse, ele tá aqui, né? Então nesse processo, então eu sei que o que eu preciso perguntar é o que tá aqui. O que que você viveu, opa, aqui, que você começou a desencadear o sintoma? Então ele viveu uma situação que começou a desencadear o sintoma, então eu preciso saber o que está aqui. Então foi o trauma, o DHS que a gente chama, que é Dirk Hummer Syndrome, que é o conflito. O que você ainda está vivendo, o que você viveu, qual é a situação que você viveu, mas ainda não solucionou.